e aqui é o final da balaia e é o final já eu não mostrei a todinho eu fechando para não ficar por vídeo não ficar muito grande mas aqui já tá o final como esse é o final vou fazer assim aproveitar essa parte desse pó e vou fazer assim para ficar mais seguro quero ter na jaca já quero pegar em dinheiro é só terminar aqui entregar aproveitar aqui esse pedaço de pó por aqui não fica segura a balaia né a balaia está por aqui para desperdiçar a boca Ah, a boca foi adorante, eu tenho esse aqui, como não tem tanto pra ele, esse quebrou que eu tive que botar uma perna vidinha, esse aqui eu não vou fazer com ele, o certo não quero botar aqui na mão, vou botar, pronto, tá feita a balaia, ainda aguenta eu com cima, olha, ainda aguenta eu com setenta e poucos quilos em cima, essa bicha aqui ela é feita pra cem quilos, suportar cem quilos, beirada, boa, aqui dá pra fazer quatro voltas e meio de fumo em cima. E?